Foram 29 jogos, com 14 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, 36 gols marcados e apenas 26 sofridos. Projeção no cenário nacional após eliminar o Goiás da Copa do Brasil, uma classificação para o mata-mata da Série D bem encaminhada e o principal, campeão paraense pela primeira vez. Senhoras e senhores, esses são os números do técnico Matal Sodré, que se desligou do Águia na semana passada. Pois é, mas a história, o legado de um treinador de futebol não pode ser mensurado apenas pelo seu cartel, pelos seus números. Há mais coisas envolvidas e que são difíceis de quantificar, mas são bem fáceis de entender. Toda essa vibração com jogadores e comissão técnica, toda essa intensidade, tudo isso fez do Águia até aqui a imagem e semelhança do seu então treinador. Mas tem mais coisa, tem aquele papo franco com os jogadores e quando ele conversa com o seu Sodré a gente sabe que vem coisa boa. Tem muita atenção com quem vê o futebol apenas com o coração e existe sim uma ligação muito forte com a torcida, um caso de amor que foi curto, mas foi intenso, como são as grandes paixões. A torcida sempre foi a razão pela qual o treinador e grupo lutaram pelas vitórias. Com certeza, é um combustível para nós continuar cada vez mais querendo fazer história, querendo crescer, querendo deixar nosso nome aqui. Hoje estamos tendo reconhecimento não só do pessoal aqui, mas todos os torcedores de Marabá, o cidadão marabaense, até próximo agora é o aniversário da cidade. Então isso nos deixa muito felizes, muito motivados para conseguir cada vez mais fazer história e está dando alegria a esse povo. Literalmente, Matalos entregou tudo o que tinha para o torcedor e acabou virando um deles, um de nós. Matalos foi embora, mas não se trata de dizer quem teve razão nessa queda de braço com a diretoria, até porque, assim como nas paixões, no futebol nem sempre a razão entra em campo. Veja só o que gostou do nosso caso de amor